Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estamos aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Pois bem, dessa vez nós iremos falar como responder aquelas atividades do Google Sala de Aula, onde os professores passam aquelas atividades e os alunos ficam todos aperreados, como é que faz isso, certo? Então vamos lá, vamos entrar aqui no Google Sala de Aula, clica aqui no mosaico nesses nove pontinhos e escolhe aqui o Google Sala de Aula. Vai abrir as salas de aula. Se por um acaso você que é aluno não tiver sala de aula, aí você vai vir aqui nesse sinal de mais e vem participar da turma. Você vai clicar participar da turma e vocês irão receber um código do professor. O seu representante de sala vai lhe dar esse código, você vai colar esse código aí para vocês participarem da turma, certo? Mas como eu já estou na minha turma aqui, vou entrar aqui, professor como professor, certo? Vamos nessa. Atividades. Como é que eu sei que tem atividades para fazer? Como é que eu sei? Eu vejo aqui a diferença entre elas, ó. Se tiver escuro, quer dizer que é atividade para você fazer. Se tiver claro, quer dizer que é atividade que você ou já fez, ou é um material. Essa figurazinha aqui é um material, certo? Já essa daqui que tem uma prancheta ou que tem uma interrogação, são atividades obrigatórias para que vocês façam. Então vamos lá. Primeira atividade. Eu tinha criado essa atividade no vídeo anterior, como um professor. Agora eu estou como um aluno. Essa atividade está atribuída, ou seja, eu não fiz atividade. E ela não tem data de entrega. Então vamos lá. Ver atividade. Observe aqui que tem seus trabalhos. Não respondi. Não vou marcar como concluído porque eu nem fiz atividade ainda. E tem as instruções. Isso que é importante aqui para vocês, ó. Instruções. Vamos lá. Crie um texto falando da sua vida. Passos para responder. Clique em mais, ou criar. Quando eu clico aqui, vai aparecer umas opções. Aí tem escolha documentos. Você vem para cá, escolha documentos. Quando eu clico em escolha documento, ele está criando um documento para mim. Para poder eu digitar minhas coisas lá. Pronto. Aí, criou um documento. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui em cima desse documento. E vai abrir outra janela. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Falar da minha vida. Oi. Sou Tobias Marcelo. Nasci em Maceió. E vou falar da minha vida, né? Etc. E coisa e tal. Pronto. Respondi a minha atividade. Já? Já. Ó. Clique aqui em entregar. Que você está entregando isso para o professor. E, finalmente, você vem aqui. Para o professor receber a sua tarefinha. Entregar. E ele pergunta. Quer mesmo entregar? Aí você entrega a atividade. Olha como é fácil. Vamos para outra atividade. Qual é a outra atividade que tem lá também? É que está escura aqui. Fale da sua vida compartilhada. Ou seja, essa atividade você vai fazer junto aos colegas. Não é o que você vai fazer na casa do colega. É que o professor já vai mandar para vocês um tópico aqui. E nesse tópico, cada vez que os colegas forem montando, a atividade vai ficar feita lá. Só que tem um probleminha. Que probleminha é esse? É que tem nove passos. Sete, nove. Que vocês têm que obedecer para poder a tarefa fluir. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você não vai clicar aqui ainda em criar. Primeiro passo, você vai clicar no documento que o professor colocou. Que é a história da vida. Nesse documento, você vai fazer o quê? Você vai digitar a sua história da vida. Entendeu? Vai se identificar. Depois que você fizer isso. Olha como é que vai fazer aqui. Depois que você fizer isso. Você vai fazer isso aqui. Você vai selecionar. E depois vai copiar. Para que isso? Pronto. Fez isso aqui. Você vai repetir aqueles processos de outra atividade. Clique em criar. Escolhe documentos. Ele está criando documento. Certo? Depois. Você vai falar da sua vida. Certo? Essa é a minha atividade que eu vou entregar ao professor. Observe que antes eu tinha feito o quê antes? Tinha. Selecionado. E copiado. Agora eu vou. Se eu copiei. O que eu vou fazer agora? Nessa coisa. Vou. Colar. Colei. Pronto. Clico em. Entregar. E vai estar entregue ao professor. Certo? Pois bem. E para entregar mesmo. Vou clicar aqui. Entregar. Muito bem. Vamos lá. Próxima atividade. Atividade. É qual? É. É. Tem atividades. Quem já está escurinho. É o teste de satisfação. É aquele do. Do formuláriozinho. Cliquei nele. O que eu vou fazer. Masculino. Terceiro ano. Não sei se vocês se lembram. Que no texto anterior. Eu falei que tinha a chave de resposta. A chave de resposta. Não é só os pontos que vale a questão. É. A resposta correta. Aí quem for fazer. Criar uma questão dessa. Vai ter que clicar aqui. Chave de resposta. E escolher a resposta correta. Que no vídeo anterior. Faltei falar isso. Então vamos lá. Enviar. Pronto. Observe o seguinte. Quando eu chego aqui na atividade. Vê atividade. Ela vai estar marcada como concluída. Certo? Porque eu respondi. Respondi o questionário. Matutino. Terceiro ano. 1500. E. Enviar. Apareceu essa tela para mim. Quando eu volto para cá. O próprio sistema. Observe que eu nem cliquei em nada. O próprio sistema. Vai dizer que você. Concluiu a. A questão. Eu também. Fez outras duas questões anteriores. Qual o seu nome? Essa aqui é bem fácil de fazer. Pergunta. Qual o seu nome? A resposta está aqui. A sua resposta. Ela vai ficar desse lado de cá. Onde está aqui. Aí. Bota o seu nome. Coloca entregar. Pronto. Já fez a atividade. A outra atividade. Também é bem simples. Qual a cor da sua pele? Aí. Tem as respostas aqui. A minha resposta foi essa. O interessante é que você. Também. Poderá ver a resposta dos seus colegas. Certo? Muito bem. Muito obrigado. Uma coisa que eu. Esqueci de falar. É que quando você faz o documento. Quando você faz o documento. Vai aparecer o nome. Aqui. O nome. Do texto está aqui. É o nome da atividade. Entendeu? Tobias Santista. Que é o meu nome. E atividade. Quando é do professor somente. Vai ficar aqui. Identificação. História de vida. Quando é o. A outra atividade está aqui também. É a fala da sua vida. Certo? Muito obrigado. Por ter assistido. Espero que esse vídeo sirva. Para você responder as questões. Até a próxima. Fui. Tchau.